Bom dia. Bom dia. Eita. Nossa, me faltava essa agora. Puta que pariu. Pior que nem o botão funciona, nem a emergência. Vê se não tem uma caixinha aí com interfone. Não, não tem interfone nenhum aqui. Ai, não tô sem sinal. Logo, acho que eu tô atrasada aqui. Ferro. Já tinha fome, cara. Ai, tu começou a ficar sem ar, hein? Olha só, gente, vamos economizar o ar. Como assim economizar o ar, garota? Meu amor, a gente tá presa nessa caixa de metal aqui. Daqui a pouco o ar vai acabar. Você acha que esse ventiladorzinho aqui vai dar conta? Gente, vocês estão piorando a situação, tá? Não é pra tanto, não. Pelo amor de Deus. Só fui objetiva. Olha só, vamos chegar aqui pra ajudar a gente. Calma. Como é que você sabe? Vou dar foto do elevador e alguém vai vir aqui ajudar, né? Meu Deus do céu, eu tô com fome. Eu sou diabético. Eu saí sem comer nada. Pelo amor de Deus, ajuda ele. Alguém tem uma coisinha pra colocar na boca do menino? Pelo amor de Deus. Vou fazer barra de cereal. É zero açúcar? Dá pra ele, por favor. Não, eu só tenho uma. Olha só, gente, vamos racionar a comida? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Isso se a gente sobreviver. Fala só, vocês estão aumentando a situação. Não é pra tanto não, tá? Por favor. E quem te elegeu o líder aqui? Não é líder não, minha filha. Eu quero manter a calma aqui. Calma. O elefão atrapalhou. Você apertou todos os botões. Você só tá atrapalhando. Vai pro cacete, então. Eu queria ajudar. Quero ver quem tem culhão. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Gente, eu só queria dizer que essa experiência aqui uniu muito a gente. E agora eu sou um ser humano muito melhor, tá? Acabou. Olha lá, olha lá. Gente, provavelmente eu vou ser o primeiro a morrer aqui por causa do negócio da insulina que tá faltando. Se eu for o primeiro a morrer, pode me comer à vontade. Só não come as costas que eu fiz tatuagem cinco meses atrás. Gastei 1.500 reais. Duas sessões. Foi horrível. Porta abriu. Ô, pessoal, tudo bem? Só pra avisar que a manutenção chegou, daqui a pouco tá todo mundo livre já, tá? Quantos dias a gente tá aqui? Ah, uns 20 minutinhos. Achou que ia ter um pós-crédito, né? Mas hoje não. Hoje eu vim aqui pra passar um recado pra vocês. Se você ainda não sabe, a gente tá em cartaz com a peça da Parafernália pela primeira vez. E a gente vai estrear aqui no Rio de Janeiro, dia 28, 29 e 30 de abril. Mas se você não puder, a gente também vem no dia 5, 6 e 7 no Teatro Miguel Falabella. Agora, se você não for do Rio de Janeiro, não precisa ficar chateado. A gente vai viajar pelo Brasil inteiro. E se você quer saber data, local, horário e tudo mais, é só você entrar no site que tá aqui na descrição do vídeo. A gente espera você por lá, viu? A gente quer tirar muita foto, dar beijo, trocar conversa e é isso aí. A gente espera vocês. Beijo!